O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha Ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Se apoia em meus ombros Não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta, nós vamos lutar Construir uma casa do zero É muito mais fácil Do que pegar uma estrutura Já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada Aqui pra consertar A obra vai ser demorada Difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar Aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa a água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais a fiação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham E isso facilita o prau inimigo Roubar minha coroa, salvação em risco A parte de agora, Jesus, eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras Tô experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa seja tua palavra filmada em mim Eu sou o templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arruma as rachaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em tua palavra E que a minha fé reforça meu telhado Com urgência arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforça a segurança Assim o ladrão não rouba minha herança Te dou o comando de tudo Então a chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle Do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe Reforma Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover em linguas estranhas por todos os lados E desse temporão quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trombão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe e sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando Essa igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você 500 graus de puro fogo O céu tem poder E já fez a enfermidade desaparecer Já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse tempo oralgueiro sai molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia tá aqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com as bênçãos nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo um imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados, dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo Santo e poder Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu É tempo de vigiar e orar É tempo de buscar a face de Deus É tempo de receber a sua direção E o seu poder É tempo de se levantar e agir É tempo de ampliar a visão É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão É tempo de viver a realidade De uma vida De uma vida de demor e santidade Com os olhos espirituais abertos Pois a vida de Jesus Pois a vida de Jesus está muito perto É tempo de parar de murmurar E abrir a boca E abrir a boca para abençoar Porque somos os profetas Atrás desse tempo Somos a geração do avivamento Geração que denuncia o pecado Mas amo o pecado Geração que abre mão de tudo Causa do Senhor Geração que não tolara Geração que olha como Daniel Geração que busca Deus Até tocar o céu Até tocar o céu Vou Te buscar, vou Te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou Te buscar, vou Te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou Te buscar, vou Te adorar Até tocar o céu 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 Eu vou expor Pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus Com meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar E todo o céu Que neles Que neles Ao Rei dos Reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores Transborda o meu coração A minha vida A minha vida Eu entrego Nas Tuas mãos Meu Senhor Pra Te exaltar Com todo o meu amor Eu Te louvarei Conforme a Tua justiça E cantarei louvores Pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus Com meu viver Cantarei, contarei as Suas obras Pois por Tuas mãos Pois por Tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar E todo o céu Que neles Ah Toda terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus Criador Pois Tu és o Deus Criador Toda terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus Criador Oh Uh Uhm Uh Oh Own Oh Glória A Vossa E o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Toda a terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criador 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 Ó, ó, ó... 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 Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança por sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Sou contigo, só confia em mim Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança por sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temas Mas sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Até descansar, repousar em Teus braços Em Teus braços Eu vou repousar Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte Alegria de toda a terra Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante Dele nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante Dele nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossa vida Confiar Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Temos o Deus eterno Temos o Teu nome engrandecer E agradecer E agradecer A �us E alegria A esperança Essa essa barra Semrze Mall Que nos graçá A esperança A esperança Cuverse A esperança A esperança O Teu ganhou A esperança Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Existe um lugar Na fenda da rocha bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama Os aplausos não podem me comprar Em Tua presença Senhor Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar Em Teus braços De amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Tu és meu prazer Tu és meu prazer Em Tua presença O lugar Onde eu quero habitar Existe um lugar O lugar Na fenda da rocha Na fenda da rocha Bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Existe um lugar Aconchegado Ao Teu coração Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Onde orgulho Onde orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama Os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero estar Eu quero estar E mergulhar Descansar Em Teus braços De amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença Em Tua presença Senhor Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero estar Em Tua presença Em Tua presença Senhor Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença Em Tua presença É o lugar Onde eu quero habitar Ah, ah, ah Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o quadro de Israel Rei da terra e é também dono do céu Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Deus não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Meu lugar seguro Minha proteção Todo poderoso Deus da minha salvação Oh, 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 oh 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 E estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Não paro de olhar para os montes Como eu nasci, como cheguei aqui Para onde vou, as respostas encontrei o Salvador Como eu nasci, como cheguei aqui Para onde vou, as respostas encontrei o Salvador Não posso pagar, não, não, não posso pagar Tudo que faço é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar Não posso pagar, não, não, não posso pagar Tudo que faço é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar Jesus se entregou Pagou a minha dívida na cruz Se Ele me curou e me salvou Não posso pagar, não, não Não posso pagar, tudo que faço é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar Não posso pagar, não, não, não posso pagar Tudo que faço é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar Hoje eu sei porque eu nasci A razão do meu existir É maior do meu existir É maior do meu existir É digno É divino É divino Não tem fim Não tem fim Foré comprado pelo preço Mais caro desse mundo A cada dia estou mais preso Na liberdade que hoje tenho Não posso pagar, não, não Não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar Não posso pagar, não, não Não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar O preço que foi pago para me salvar Salve-a, salve-a Diante do preço que foi pago para me salvar O preço que foi pago para me salvar Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que Meu Deus pensar de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde ele me tirou Projeto falido Que ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O maior troféu O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu É saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O maior troféu O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu É saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu Mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está espiritual E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coro celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar E na eternidade será só o começo E na eternidade será só o começo Jesus Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti De igual Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração Que há Dentro De mim Necessita Ser mudado Senhor Porque Tudo Que há Dentro Do meu Coração Necessita Mais de ti Porque Tudo que há Dentro De mim Necessita Seu Mudado Senhor Porque Tudo que há Dentro Do meu Coração Necessita Necessita Mais de ti Necessita Necessita Mais de ti Necessita Mais de ti Necessita É N martial Mais de ti Obrigado.